Tem uma coisa aqui para a gente pegar, identifique e assassine a brasa Tem mais uma coisa ali para cima, vou pegar tudo É, eu tenho que ir para lá, mas antes... Mapa do tesouro, beleza Olha a serpente Foi deixado aqui de propósito Mas não tem problema não Eu quero ver tudo que tem aqui de bom Está lá em cima, né? Eu vou subir ali Mas antes deixa eu ver o que tem nessa porta para cá Mais uma porta aberta Vou liberar todas Por que ele fica tremendo quando passa por ali? Vamos lá Vamos lá Beleza Ah, tem uma escadinha aqui, eu posso subir por aqui Não parece que leva a lugar nenhum não, mas... Vamos ver, né? Ah, tinha outra entrada por aqui, ó Oitenta e oito metros para lá Oitenta e oito metros para lá Mais um baú Bom Nada mal Deixa eu subir aqui Eu nem vi, né? Eu passei por aqui Eu passei por aqui, com certeza, mas não vi Vamos descer É para lá? Deixa eu ver um negócio aqui no mapa Ah, eu tenho três possibilidades aqui, ó Bom, o ideal primeiro é eu descer, né? Ah, tem que ir para lá Caramba, aqui é alta, hein? Uai, que viagem, ele fica mudando de... Seja meus olhos É ali, naquela casa ali Agora não é o mais Ele fica mudando para eu poder ficar perdido, né? Uai, só bica? Será que tem como entrar? Não É, não ia ser fácil, né? Aqui também não Vamos ver se não tem nada aqui para mim mesmo As escrituras foram destruídas Marcará o início de um novo capítulo Como diz a brasa Ah, e você quer a brasa? Ah! Bilhante e reprimida Se a brasa não conseguir ter o machado dela consertado Antes do próximo pôr do sol Eu me carregarei pessoalmente E purificar você junto aos testes Tá, não é por enquanto, né? Tem que ir lá para o outro local, então São três possibilidades Uma já foi Ficou ali do outro lado, né? Não é muito longe, não Quem foi que me viu dessa vez? Ih, era essa daqui? Ah, foi moleza até Até que não foi difícil, não Pronto, vai parar de queimar as escrituras O que é isso? Ah, fogueira É a brasa Essa chama que queima por dentro Sempre tive isso Um anseio de fazer algo grandioso e importante Mas a porta sempre era fechada Achavam meus métodos muito severos Foi excluída Banida Menosprezada Menosprezada Mas a ordem Chamei a atenção deles Perceberam que a coragem me movia Coragem de mudar o mundo Coragem não burrice, né? Eles reabriram essa porta E usou a oportunidade para destruir um modo de vida que você não aprovava Por diversas vezes vimos o que acontece quando as pessoas têm a liberdade de interpretar sozinhas O conhecimento deve ser controlado Só então a mensagem pode ser compreendida Nada a ver isso O dia em que só haverá uma verdade se aproxima Sempre houve uma verdade Um caminho, uma verdade e uma vida Que tentou provocar uma nova chama Mas sua mão foi pesada demais Não teve paciência Esta sua purificação acaba aqui Meu trabalho não terminou Mas gerou consequências Há outros que seguem Todos eles vão morrer O quadro é nosso Por que disse isso? Agora me vou Uma chama que irradia e incendeia Pra sempre acesa Para Helheim Chamas mais frias e cruéis aguardam É, pelo menos mais uma já foi, né? Essa daí já se acabou Tenho que ver Lufina Ela vai querer saber do envolvimento da Batesa Ingeborg Vamos lá Eu achei que ia ganhar mais pontos Tem coisa pra lá, não tem? Ali, ó Vou ficar gritando Povo escandaloso É, aqui em algum lugar Acho que é nessa casa aqui, ó É Será que tem... Ah, já vi a entrada aqui Ué Ih, caramba Carta para cultistas, blá blá blá, não quero saber Quero saber Cadê o Atali Caraca, o tamanho do chifre Encontram a chave Bom, pelo menos eu já abri a porta, né? Depois eu vou atrás dessa chave E lá vou eu nadar de novo Vou ali por cima Vou ali por cima Essas missões secundárias aí depois eu faço Não pode acabar desse jeito Vamos lá Tá chorando Tá chorando porque tomou um chute Provavelmente Esse daqui é um baú especial? É verdade, ó Acho que dá pra eu pegar ele ali É um local meio difícil, né? Mas dá pra pegar Vamos lá 60 metros pra cá Ah é, tem que falar com a Luf, né? Que notícias você traz? Abadessa já era A chama da brasa não está mais acesa Era a abadessa de York e Inkbork Deuses, eu nunca teria imaginado O alcance da ordem não tem limite? Nenhum E geralmente é quem a gente menos espera que conduz suas ambições A abadessa buscava destruir todas as escrituras cristãs da cidade Livrar York de seus ideais Ela proferiu uma frase que chamou minha atenção Um dos quatro é nosso Quatro? Mas só tem três alvos em York Será que deixamos passar alguma coisa? Malditos Pictos! Além de manterem o controle do norte Esses merdas sem lei circulam livremente pelas nossas terras Rior disse ter espiões em solo Embaixo do solo Só um deles voltou, todo surrado e ensanguentado Eles estão sendo trucidados Lufina tem um momento E Rior também se estiver por aí Já me junto a você Restam dois para caçar Os conflitos que tem surgido nas docas são ensurdecedores Vá até lá e dê uma vasculhada Alguma coisa deve aparecer Então tem que ir nas docas Agora Missão queimando a brasa concluída Mais XP Mais dois pontos de habilidade Vamos para 17 Daqui a pouco eu vou Acho que vou fazer um vídeo só Um vídeo de missões e rastrear uma nova missão Tá bom Vamos ver Espetando a agulha Acompanhar 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 E aí